Já aconteceu de você tomar aquele cafezinho e sujar a camiseta? E ter que entregar um móvel logo depois para o cliente, mas você quer estar bem apresentado? Bom, a TechBond tem a solução perfeita para isso, que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Nada mais desagradável do que essa situação que eu falei no início, não é? Você quer estar bem apresentado na hora de falar com o cliente. Seja na hora do orçamento, como também na montagem. A TechBond pensando nisso, ela desenvolveu esse produto aqui, que pessoal, é um super lançamento. É a caneta mágica. E pessoal, você sabe, não é? Você também não sabe? Quando a TechBond fala que é mágico, é porque é mágico mesmo. Nós já falamos desse carinha aqui, que é a esponja mágica, que é sensacional o produto. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha nos nossos vídeos que vai estar lá. Agora, eles também têm a caneta mágica, que parte do mesmo princípio, que é tirar a sujeira de forma mágica. E pessoal, para fazer o teste aqui, eu vou ter que sujar minha camiseta, com o risco do meu chefe achar ruim. Mas vamos fazer o teste pelo bem da ciência. Bem, vamos lá para o teste. Peguei aqui um cafezinho, tá? É café mesmo, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou até tomar um pouquinho aqui. Tá quente e adoçado. Bom, eu vou pegar um pouquinho... Ai, meu Deus do céu. E sujar aqui na camiseta da firma. Bem, café derramado, certo? O que a gente faz agora? Pega um paninho ou alguma coisa para tirar o excesso. Depois eu vou pegar a minha caneta mágica e vou passar na mancha. Até tirar toda a mancha de café da minha camiseta. Prontinho, pessoal. Tá um pouquinho úmido ainda, mas a mancha de café sumiu. E é claro, a minha camiseta é cinza. Mas em camiseta branca o efeito ainda é mais surpreendente. E essa canetinha mágica tira manchas de café, de chá, de molhos, sucos e muito mais. Mais um incrível produto da Tech Bond, que é a caneta mágica. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou já sabe, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho para ficar ligado nas próximas webséries da Rede Sim, em conjunto com a Tech Bond. Até a próxima!